Opa, tudo bem? Diolvano Lobos aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse top vídeo aqui de hoje estarei te mostrando o passo a passo de como comprar Bitcoin com reais no Alkex Exchange. Então se você tem interesse por esse conteúdo e quer saber todos os detalhes, já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, já estando logado aí na sua conta Alkex, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em compra. Lembrando que eu fiz todo esse processo aqui, fui tirando o print de todas as etapas e já vou adiantando logo o que deu super certo essa compra de Bitcoin em reais aqui no Alkex. Quero também falar que é muito importante você assistir o vídeo por completo, prestando bastante atenção em todos os detalhes, para você não ficar com dúvida, para você não fazer da forma errada e perder aí seu dinheiro ou talvez não conseguir comprar os seus Bitcoins, ok? Então vamos lá. Estando aí logado, você vai clicar aqui em compra. Clicando em compra vai abrir essa página aqui para você e aí você tem que se atentar a estes três campos aqui, este campo, este campo e este campo. Aqui automaticamente já vai vir selecionado compra, mas tem também a opção vender aqui. E aqui é o seguinte, ele vai estar dizendo aqui para você a cotação em reais do Bitcoin na hora que você for comprar. Aqui está uma cotação para mim, quando você for ver está outra cotação. Então, detalhe, você comprando aqui pela sua opção de compra, você tem direito a reivindicar 10 dólares, desde que você faça cadastro através do meu link, ok? Então você já consegue ganhar 10 dólares e ir comprando em reais na plataforma, se cadastrando através de mim, o link vai ficar na descrição do vídeo. Lembrando também, desde já, que além do link da plataforma para você se cadastrar, vai ficando também um link de uma playlist aí na descrição do vídeo, onde eu mostro tudo sobre Alkex, uma playlist completa, onde eu mostro desde como fazer cadastro, depositar e sacar criptomoedas, verificar a conta, fazer trade, enfim. Tem uma playlist bem completa aí para você. Então aqui vai estar a cotação do Bitcoin em reais e aqui você tem a opção de dizer quanto você quer comprar. Lembrando que na data que eu estou gravando este vídeo aqui, o mínimo é 400 reais, ok? Mas pode ser que isso mude ao longo do tempo. Então para demonstração eu coloquei aqui a princípio, a primeiro momento, 420 reais. Esse aqui foi o valor que eu inseri. Aí aqui tem Bitcoin, que é a moeda que você vai comprar. No caso, eu estou dando como exemplo Bitcoin. Mas você pode clicar aqui nesta setinha e aí vai aparecer outras opções para você, como Litecoin, entre outras. Ok? Então vai aparecer algumas opções para você. No caso, eu quero comprar Bitcoin. Clicando aqui em Bitcoin tem a opção aqui, transferência bancária, que é a que a gente vai utilizar. Mas dependendo da moeda que você seleciona aqui, você pode pagar com cartão de crédito e transferência bancária ao mesmo tempo. E também vai ter moedas que você não consegue utilizar a opção transferência bancária. No caso aqui do Bitcoin, do Bitcoin Cash e do Litecoin, se eu não me engano, você consegue fazer através de transferência bancária. Ok? Então, segundo campo, você seleciona a moeda desejada, no nosso caso aqui, Bitcoin. Aí aqui você vai deixar transferência bancária e você vai clicar aqui em comprar BTC. Clicando em comprar, você será redirecionado aqui para esta página. E aqui vai um detalhe muito importante. A plataforma OKEX em si, ela não tem essa opção integrada a ela de comprar com reais, né? Através de transferência bancária aqui de contas brasileiras. Então, ela tem um serviço da Latamex, que é uma parceira deles. Então, você vai estar usando a Latamex como intermediária. Então, você vai pagar a Latamex e a Latamex vai disponibilizar o saldo lá na OKEX Exchange, ok? Então, primeira coisa, como você não tem cadastro na Latamex, né? Quando você fazer a princípio, você vai ter que fazer um cadastro, mas é só seguir esse passo aqui. Então, aqui vai estar a plataforma que vai ser a intermediadora, vai estar selecionada aqui automaticamente. Aqui vai dizer a quantidade aproximada que você vai estar comprando com o valor que você inseriu ali. No caso, eu dei como exemplo R$420,00. E eu vou conseguir comprar esse valor aqui aproximado em Bitcoins. Aí ele me diz aqui, ó, de entre 2 e 15 minutos, o seu saldo já estará disponível na plataforma OKEX, logo após você confirmar o pagamento aqui para a Latamex. Então, confirmando a Latamex, de 2 a 15 minutos já vai estar disponível o seu saldo na OKEX. E aqui vai estar dizendo para você o preço de referência do Bitcoin. Então, você vai clicar aqui em comprar. Aí vai aparecer essa pequena página aqui para você e aqui ele está informando justamente o que eu acabei de falar para você, que após você fazer a transferência bancária para a Latamex, quando for confirmado, entre 2 e 15 minutos, seu saldo estará disponível na conta OKEX. Aí aqui tem uma caixinha, você vai clicar nessa caixinha para confirmar que você entende que a Latamex é um provedor de serviços terceirizado, ou seja, é um parceiro da OKEX e não um serviço integrado da OKEX, ok? E aí você clica aqui nessa caixinha e clica aqui, ó, faça o pagamento no Latamex. Aí é o que eu falei, como você não tem cadastro no Latamex ainda, vai aparecer esse campo aqui para você fazer cadastro lá na Latamex. Só aí você vai conseguir fazer esse processo de compra, tá? Mas se você já tem cadastro na Latamex de alguma forma, você nem vai precisar fazer isso aqui, você já vai diretamente para o pagamento. Mas como provavelmente é a sua primeira vez, você tem que fazer cadastro, lembrando que esse cadastro é feito uma única vez. Uma vez tendo feito cadastro aqui através da OKEX, toda vez que você for ali em compra, você não precisa fazer mais o seu cadastro. É só fazer a compra. Então, primeira coisa, você vai inserir aqui um e-mail e vai clicar aqui em seguinte. Logo após, eles vão mandar um código de 4 dígitos para o e-mail que você acabou de inserir. Então, você vai lá no seu e-mail e pega o código que eles te mandaram aí. Pega o código, insere eles aqui, esses 4 códigos e clique aqui em próximo. Já aqui nesse passo, você estará criando uma senha. Lembrando que essa senha tem que ter pelo menos 8 caracteres, uma letra e um número. Então, você vai estar inserindo a sua senha aqui, vai estar repetindo ela aqui e vai clicar aqui em seguinte. Feito isso, o seu cadastro já está concluído. Você será redirecionado automaticamente aqui para essa página. E aqui você só precisa colocar a sua senha. Coloca a sua senha e clica aqui em seguinte. E agora, a partir daqui, você vai entrar na etapa de verificação de identidade. É necessário que você faça isso. Então, a primeira coisa é você colocar aqui o seu CPF, colocar a data de nascimento e clicar em seguinte. Aí aqui você vai clicar em começar para dar início à verificação do KYC. Sendo que aqui você vai ter que ter a sua documentação de identificação em mãos para fazer essa verificação do KYC. Se você já fez cadastro em outras exchanges, corretoras, você já sabe como é esse processo. Então, você clica aqui em começar. Aí aqui você tem três opções para fazer essa verificação de identidade. Você pode tirar uma foto, se você tiver um webcam aí no seu computador. Ou se você estiver já no seu celular através do navegador, você pode clicar em tirar foto. Ou você pode carregar um ficheiro, que é você selecionar já uma foto dentro do seu dispositivo. Ou você pode, se você estiver no seu computador, você pode clicar aqui. Prefiro usar o seu telefone, que aí você será gerado um código para você. E através do seu celular, você consegue fazer de forma remota. No meu caso, eu vou optar aqui por carregar ficheiro. Aí clicando aqui em carregar ficheiro, vai abrir o seu explorador de arquivos aí no seu dispositivo. Você seleciona a foto desejada que você tirou aí da sua identidade. Lembrando, a frente da sua identidade. Já nessa etapa vai aparecer a sua foto. Você verifica se todas as informações estão nítidas. Se nada está borrado, está tudo ok. Se estiver tudo ok, você clica aqui em confirmar. Se tiver algum dado borrado, se a foto estiver borrada ou não estiver focada, você pode clicar aqui em escolher outro ficheiro para selecionar outra foto mais nítida. Tem que ser de forma nítida, que todas as informações estejam claras, para você não ser reprovado no cadastro. Então, no meu caso está tudo ok, eu vou clicar aqui em confirmar. Já nesse passo aqui, ele vai me impedir para fazer o upload da parte de trás da identidade. No caso, no passo anterior, como eu falei para você, eu tirei a foto da frente da minha identidade. E aqui você vai ter que escolher, vai ter que tirar uma foto da parte de trás da sua identidade e enviar para cá. Vou clicar aqui em escolher ficheiro. Clicando em escolher ficheiro, ele vai abrir novamente o seu explorador de arquivos e lá você selecionar a foto desejada. Tendo selecionado, vai abrir novamente aqui. Você verifica se todas as informações estão corretas, se todos os dados estão certos. Se tiver, clica aqui em confirmar. Se não tiver, novamente clica aqui em escolher outro ficheiro. Então, vou clicar aqui em confirmar. Clicando em confirmar, você vai para a etapa 3 no quesito verificação de KYC. Aqui você vai ter que tirar uma selfie sua, aqui em tempo real. Você vai clicar aqui em começar. No meu caso, como eu estou no meu computador e tenho uma webcam instalada no meu notebook, ele vai abrir a minha webcam, vai pedir, claro, permissão. E aí você vai tirar a foto do seu rosto. Então, você clica aqui e tira uma foto do seu rosto. Se você não tiver uma webcam instalada no seu computador, quando você clicar aqui em começar, provavelmente ele vai identificar que não estou em webcam e ele vai te gerar ali uma opção para você acessar o seu celular remotamente. Então, vai gerar ali um código QR Code. Você abre a sua câmera, lê esse código QR Code e aí você vai tirar a sua foto diretamente no seu celular. E aí já vai aprovar aqui automaticamente. Se no caso você não tiver no seu computador, que talvez você não tenha. Aí aqui é o que eu falei, vai aparecer essa página aqui para você, vai pedir acesso à sua câmera. Vai abrir aqui esse circulozinho e você vai posicionar o seu rosto exatamente aqui nesse círculo, tá? Quando você posicionar, você clica aqui, estou pronto. Aí ele vai te pedir para aproximar mais um pouco o rosto. Aí você vai aproximar e aí pronto. Você já vai ter enviado a sua foto automaticamente. Já nesse passo, você vai se atentar a estes campos aqui. Primeiro campo, você vai colocar o seu nome. Segundo campo, você vai colocar o seu sobrenome. Se você tiver o nome composto, você coloca o seu nome composto no primeiro campo e o sobrenome aqui neste segundo campo. Daí você vai escolher o seu sexo, se é masculino ou feminino. Escolhe aí e clica em seguinte. Já nesse passo aqui, você vai preencher estes campos aqui. A sua rua, o número, o apartamento, complemento, estado, cidade e o CEP da sua cidade. Você preenche estes campos aqui e clica em seguinte. Já nesse passo aqui, você estará selecionando a sua ocupação. É só clicar nesta setinha e selecionar. Vai aparecer várias opções de você selecionar aquela que se enquadra no seu perfil. Se não tiver nenhuma ocupação que seja igual a sua, procure a mais próxima ou clique em outros. Daí você vai clicar aqui a ocupação que você desempenha aí na sua empresa, enfim. Aí é que você vai ler essas opções aqui e vai marcar ou não a caixinha. No meu caso, eu não me enquadro em nenhum perfil dessas pessoas aqui, então eu marquei todas. Aí eu vou clicar aqui em seguinte. Clicando em seguinte, você vai colocar aqui o seu número de celular com o DDD, ok? Coloca o DDD e aí clica em seguinte. Aqui já vai vir automaticamente mais 5.5, não mexe nisso aqui. Ao fazer isso, eles vão te mandar um código de 4 dígitos na sua caixa de mensagem. Você abre essa mensagem que eles te enviaram, pega esses 4 códigos, insere eles aqui e clica em seguinte. Feito isso, vai dizer aqui, obrigado Giovanni, vai estar o seu nome aí. Aí é que eles vão informar aqui, vão verificar os seus dados, as suas informações, vê se está tudo correto. E aí eles vão mandar o status lá para o seu e-mail. Eles vão fazer essa verificação, se tiver tudo ok, eles vão mandar lá no seu e-mail a verificação e pronto. Você pode estar utilizando os serviços da Latamets. Antes disso, você não consegue utilizar, ok? Se você tiver enviado algum dado errado, foto borrada, coisa do tipo, eles vão informar para você corrigir. Então vou clicar aqui em concluir. Você clica em concluir e espera essa aprovação. No meu caso, durou 5 dias aí. Foi 5 dias aí que demorou essa verificação. Então, deu o quinto dia ali, eles mandaram o e-mail que minha conta estava ok. E daí eu posso entrar na Alquex novamente e seguir o processo. Aí depois que eles aprovarem a sua conta, você entra novamente na Alquex. Você clica em compra, vai para este mesmo campo, tá? Para você fazer a compra novamente. Porque como você não tinha cadastro na Alquex ainda, você não conseguia fazer a compra. Então eu coloquei R$420 só como exemplo. Para mim primeiramente passar por aquele processo de criação e verificação da conta na Alquex. E agora sim, uma vez tendo feito o cadastro lá, eu, você, qualquer pessoa, pode comprar com reais desde que respeite o mínimo, ok? Como eu já falei, o mínimo é R$400. Então vamos lá. Eu vou preencher aqui com R$500. Vou escolher Bitcoin e vou colocar aqui transferência bancária. Aqui não está traduzido, mas se você traduzir vai estar aqui transferência bancária. Aí como você pode ver, eu preenchi aqui com R$500. Esse é o valor que eu vou estar utilizando para comprar Bitcoins. Mas lembrando novamente que eu utilizei o saldo lá de R$420 porque era apenas um teste. Então quando você for pela primeira vez, coloque qualquer valor acima de R$400 apenas para você fazer o cadastro. Depois quando você for aprovado na Alquex, você volte aqui e insira o valor que você realmente quer comprar em Bitcoin, ok? No meu caso eu usei R$420 lá só para fazer a aprovação e verificação. E aqui eu vou estar utilizando realmente R$500 porque é o valor que eu quero comprar. Então vamos lá. R$500, inserir aqui. Ele vai estar me dando aqui a cotação do Bitcoin naquele exato momento, que no caso aqui era R$324.000. E aí na cotação que ele dá comprando R$500, me dar aqui uma quantidade de 0.001541. Ou seja, R$154.000 satoshis de Bitcoin. Aqui está a transferência bancária, como já expliquei para você. Vou clicar aqui em comprar BTC. Signo aqui para essa página, você vai clicar novamente em comprar. Mas no caso aqui você já fez o cadastro, não vai precisar passar por aquilo tudo novamente. Vai clicar aqui nessa caixinha e faça seu pedido no Latamex. Aí vai aparecer aqui o seguinte, ó. Carteira de destino. Digite o endereço de sua carteira BTC onde deseja receber. Ou seja, mas não precisa se preocupar porque esse endereço já vem preenchido automaticamente, ok? Nem precisa mexer em nada aqui, só cliquei em seguinte. Aí vai aparecer esse statuszinho aqui para você. E aqui tem algumas informações importantes. No caso aqui eu estou comprando R$500, ok? Em Bitcoin. Se liga nessa informação, eu vou obter o equivalente a R$495.000. Esse é o valor que eu vou receber. Porque tem R$5,00 de taxa, ok? Totalizando R$500,00. R$495,00 mais R$5,00 igual a R$500,00. Então eu vou receber o equivalente a R$495,00. Porque vai me cobrar aqui 5% de taxa. Aqui ele diz a taxa aqui variável de 1%. Beleza? Uma taxa até que bacana, só R$5,00. Tem intermediários aí que você paga, sei lá, R$20,00 a mais, R$50,00 a mais, R$100,00 a mais. Então eu achei bem interessante essa taxa aqui, achei bem baixa até. Você comprar qualquer valor acima de R$100,00 aí, já está no lucro, ok? Então beleza, eu vou pagar aqui o total de R$500,00. Vou clicar aqui, eu aceito os termos de uso e vou clicar aqui em seguinte. Aí aqui vai aparecer essa página para você e aqui tem algumas informações importantes. Por exemplo, conta bancária em seu nome. Você só pode fazer transferências para cá, para lá, também se a conta de transferência que você vai transferir for em seu nome. Se for no nome de outra pessoa, não vai dar certo, nem tente. Outra informação aqui é com relação ao credenciamento de transferência. Tem TED e DOC, sendo que TED vai cair no mesmo dia e o DOC vai cair entre 2 e 3 dias. Então você escolhe a melhor opção aí para você. Aí vai falar aqui, ó, o valor exato. No caso, eu solicitei R$500,00 em Bitcoin. Então eu tenho que transferir exatamente R$500,00. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Se fizer isso, vai dar errado. Eu, particularmente, na primeira vez que eu fui comprar Bitcoin na minha vida, eu solicitei um valor e fui transferir outro e deu um OBO. Então faça a transferência no valor exato que você solicitou. Então você vai clicar aqui, eu confirmo que li e compreendi esta informação e vai clicar aqui em seguinte. Tendo feito isso, vai aparecer aqui os dados bancários da Latamex. Vai aparecer aqui a agência, vai aparecer a conta corrente, número do banco, a chave PIX, se você quiser utilizar, número da referência e o total a ser transferido, né? Que você tem que transferir. Aí tem até aqui as opções de copiar para você não digitar valores errados. Por exemplo, o número da agência vai estar aqui. Só clica, copiar e cola lá. Então o que você deve fazer agora é ir no seu banco ou entrar no seu aplicativo aí do seu banco para fazer essa transferência. No meu caso, estarei utilizando aqui o banco Inter, que é o que eu utilizo. Aqui, já estou compartilhando a tela do celular aí com você. Vou estar clicando aqui em PIX, porque eu vou estar utilizando o PIX, porque é mais fácil, claro. Vou clicar aqui nele em PIX. Aqui eu vou selecionar PIX com chave de CPF ou CNPJ, porque ele dá o CNPJ aqui como chave PIX. Então eu vou selecionar essa opção aqui. Lembrando que se você não quiser utilizar o PIX, é só pegar aqui os dados da agência, conta corrente, esses dados aqui, e aí você insere lá na sua transferência, beleza? Fique ao seu critério. E para este exemplo, eu vou estar utilizando aqui CPF barra CNPJ, que é a chave PIX que ele me dá. E antes de eu continuar, eu quero te dar uma informação aqui bem interessante. Eles pedem para você colocar aqui o número de referência. O número de referência é esse aqui, no meu caso, tá? Talvez para você mude o seu número de referência. Provavelmente vai mudar. Isso aqui é para identificar mais rapidamente o seu pagamento. Se na hora de você for fazer a transferência, tiver algum campo para você colocar esse número de referência, isso vai variar de banco para banco, no meu caso não tem. Então não preciso colocar, você ignora se não tiver. Mas se tiver, você pode colocar o seu número, vai mudar aí. Esse aqui é o meu número, vai mudar o seu número, porque essa transferência vai cair mais rápido na lata Max e consequentemente o seu saldo vai estar disponibilizado mais rápido. Então beleza, queria passar essa informação. Então aqui vai me pedir para colocar a chave PIX, depois que eu selecionar, vou colocar a chave PIX aqui, só clico em colar. Como você pode ver, exatamente essa chave PIX aqui. Então vou só clicar aqui em continuar. Aqui eu vou selecionar a quantidade que eu quero transferir, no caso R$500, eu posso estar digitando aqui uma descrição aí, por exemplo, OKETs ou Lata Max. No meu caso aqui, vou colocar isso, você escolhe o que você quiser. Aqui vai aparecer os dados prévios, é muito importante que você se atente. Por exemplo, ele vai dizer aqui o CNPJ, a chave PIX, você confere e vê se está certinho. Vai dizer o nome aqui, você vê que exatamente esse nome aqui, aqui ó, tal, 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 tá certo. Aí vai aparecer novamente o CNPJ aqui, vai aparecer a instituição bancária, tá? Aqui a instituição bancária é essa. E aí você vendo que está tudo certo, você clica em pagar. Tendo feito a transferência aí, você pode clicar aqui em seguinte. Aí vai cair nessa página aqui ó, obrigado Giovanni, vai estar o seu nome aí. Aí eles vão informar aqui que recebeu a sua ordem, e eles vão estar verificando. E aí, ao verificar, vai estar caindo lá na sua conta OKEX. Detalhe, provavelmente eles vão te enviar um e-mail pedindo para você reajustar o valor do Bitcoin, porque como você sabe, o valor do Bitcoin varia. Então, quando você solicitou a compra, o preço do Bitcoin estava 1. E aí, quando a sua compra for finalizada, o preço do Bitcoin vai estar outro. Então, você tem que fazer esse reajuste, na hora que eles te enviaram o e-mail, só aí você vai estar efetando a sua compra de fato, naquele valor exato do Bitcoin. No caso, você estará recebendo um e-mail semelhante a esse aqui. E aqui eles vão informar alguns dados, algumas informações, mas o que você precisa fazer é só clicar aqui em Confirme seu pedido, porque como eu falei, o preço do Bitcoin varia. Então, quando você solicitou na plataforma, a sua compra estava um valor. Quando for realmente finalizar a compra, o valor do Bitcoin provavelmente vai estar outro, seja para cima ou para baixo. Então, você tem que confirmar naquele exato momento. Mas não se preocupe, porque o valor que você vai receber vai ser equivalente ao seu dinheiro depositado, beleza? Isso é muito importante ressaltar. Então, no meu caso aqui, quando eu solicitei a compra, o preço do Bitcoin estava aqui, a referência estava em 330 mil, sendo que eu ia receber aqui uma quantidade de 0.01514. Esse é o valor que eu ia receber. Mas como teve o reajuste, eu recebi aqui na minha conta Alcat, 0.014. Se você abrir aqui, você vai ver as outras frações. Então, eu recebi o equivalente aos R$495,00, porque R$5,00 é a taxa que eu paguei. Então, está aqui. Caiu direitinho normalmente. Eu vou ler um pouquinho de tempo aí para fazer essa confirmação. Eles enviaram também aqui um e-mail falando que foi processado, tudo certinho. E aí, quando finalizar o processamento, você vai receber aqui na sua conta Alkex o equivalente que você comprou. Então, é dessa forma que você vai estar conseguindo comprar Bitcoin aqui na Alkex Exchange. É só seguir esse passo a passo aí. Lembrando que aquela questão de cadastro que você vai fazer na Alatamex é só a primeira vez. Depois disso, é só você clicar ali em comprar e seguir aquele passo para fazer a transferência bancária. A primeira vez vai ser um pouco mais demorado, um pouco mais burocrático, mas depois vai ser rapidão aí para você fazer as suas compras de Bitcoin aqui na Alkex Exchange. Então, é só seguir esse passo a passo aqui que você irá conseguir comprar os seus Bitcoins com reais na Alkex Exchange. Lembrando que o link para cadastro da plataforma vai estar na descrição do vídeo. É o primeiro link que eu vou estar deixando aí para você. Lembrando que se cadastrando através desse link, você vai receber vários bônus em Bitcoins, como por exemplo, eu te mostrei ali o equivalente a 10 dólares em Bitcoin comprando com reais. Vou estar também deixando no segundo link da descrição do vídeo a playlist completa sobre Alkex Exchange, onde tem vários vídeos ali onde eu mostro como fazer cadastro, verificação da conta, ativação da conta, como depositar e sacar criptomoedas, como fazer trade e tem esse vídeo aqui agora mostrando como comprar Bitcoins com reais e vai estar sempre surgindo novos vídeos nessa playlist. Então, recomendo você conferir aí. Então, esse aqui é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, eu te peço que nos ajude também, deixando aqui embaixo seu like, porque isso ajuda demais na relevância e no crescimento do canal. Também se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo as notificações dos próximos vídeos. Também me segue lá no meu Instagram de alvanylopesoficial. Estou sempre compartilhando conteúdos interessantes lá com todos vocês. Também entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Estou diariamente compartilhando conteúdos de valor lá com todos vocês. Então, vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Akeit A Alabama A wet indignia A B baking A Ellis A snow signal A A A A A A Obrigado por assistir